Fala meus jovens, aqui é o Mabuti, olha só, estamos aqui. Eu só quis mostrar essa bonificação porque é raro conseguir uma bonificação da hora. Mas vamos lá para as novidades dessa semana, que eu já recebi spoiler que ia ser evento de Páscoa. Vamos lá. Ok. Ah, vixi, evento Remugo com Type Zero. Tá, voltou, ok. Então provavelmente a gente vai ter que trocar essas coisas aqui com o Ministro Mugol, é isso mesmo. Tudo que foi feito nesse evento, provavelmente quem já fez já pegou tudo, então tranquilo. Tem bonificação de 200% agora? Interessante, mas que bosta vou ter que montar uma equipe com Type Zero. Tá. Pelo menos não vou ficar em falta, já que o que eu mais tenho nessa merda é o Type Zero. Ah, tá. Segunda parte do... A segunda semana do evento do Modo História, na chegada do Rem em Paládia. Vamos aqui... Aqui. E o evento de Páscoa. Cara, como esse banner... Essa imagem me lembrou um banner de dois anos atrás. Cara, era exatamente essa palhaçada. Uns dois bons... Não, na verdade... Se não me engano, um banner de Páscoa de dois anos atrás era o Sean, o Wyden... O Wyden... E a Freevia. O Wyden de Páscoa que tinha que ficar em missãozinha aleatória, ganhar bonificação a mais com o Sean... Nossa, uma coisa absurda. Mas aí a gente tem a Esther e a Sylvie. Ok, aparentemente parece uma Buff-Debuff. E essa aqui parece uma Finisher. Vamos ver. Tá, aquele Step Up de 24 mil lápis. Nossa Senhora. Temos a Esther... Tá, focada em ataque com uma Super TMR. 800 HP, 40 de ataque, 10 de defesa. Permite... Extintos Assassinos. Peraí, tem um... Tem algo de errado não se tá saindo nesse banner. O jogo ele está em espanhol e o banner está em inglês. Muito bem, Gami. Parabéns pelo trabalho de tradução. Tá, somente pra Esther... Extintos Assassinos. Aumenta o ataque e magia... O dano mágico e físico contra... Criaturas tipo Pedra e Máquina. E a Esther também ganha bonificação. Nossa, uma Super TMR só pra ela. Ok. Praticamente. E uma TME de 45 de ataque, 10 de defesa. É um acessório. Inner Limit. Que merda é essa? Não tenho a mínima ideia. Ah, tá. Ah, tá, tá, tá. É só habilidade exclusiva pra ela. Ok. Aumenta o HP em 20%. E o... Aumenta também o dano do LB. Do Limite. Ok. E a outra habilidade é o Recupera HP baseado... No dano de raio que receber. Recupera HP e joga o dano de raio. Isso aqui é interessante. Aumenta a sua habilidade de cooldown. Temos... Dano físico em um inimigo. Aumenta o dano de certas habilidades. E aumenta a absorção na barra de... Pedrinha de LB. Dano... Parcial... Limite. Não, não é isso. Tá. Tá, causa um dano no inimigo. E aumenta a absorção de Pedrinha pra LB. E outra habilidade de aumentar o dano. E o que eu fiz aqui? Meu Deus do céu. Eu acho que eu apertei... Claro. Estou sentindo. Tá, então a gente já tem... Resumão da Esther. E eu fui no lugar errado. Muito bem. Muito bem. Aqui. Não. Aqui. Não. Pera aí. Puxa pra cá. Vem aqui. Boa. Volto pra cá. Voltando aqui, né? Beleza. Focar no MP. Vamos ver o que a Sylvie vai fazer. Um jovem paladinho. Legal. Eu consigo o visualzinho dela. Na verdade, o da Esther eu achei um pouquinho forçado. Mas o da Sylvie até que é bonitinho. Que gratuito isso na mensagem de zap. Mas tudo bem. Super TMR aumenta a defesa do Spirit. Tá. Aumenta 45 a defesa. 94 do Spirit. HP MP mais 10%. Além de dar uma resistência a raio, terra e luz em 50%. E fogo, gelo, água, vento e escuridão em 5%. Além de ficar imune a petrificação e paralisia. E uma habilidade exclusiva pra Sylvie. Aumenta a HP MP em 10%. Tá. Pelo menos é um escudo leve. Mas tem que bastante útil. Nossa. Isso aqui é bastante útil. Vou colocar no Mercenário em Hansa. Muito útil. Muito útil isso aqui. A sua TMR. Defesa e Spirit em 35. Ela adiciona mais 35. Além de aumentar a resistência a luz, raio. Nossa, cara. As TMRs dela é tudo pra dar resistência alimentar. Legal. Minha esqueminha. Raio, terra e luz em 15%. Nesse caso agora é 15%. E fogo, gelo, água e vento e escuridão em 5%. Aí libera uma outra habilidade que aumenta a HP MP em 10%. Além de encher a barrinha de LB todo o turno. Legal. Só a habilidade aqui que temos aqui. Aumenta ataque, defesa e magia e espírito. Peraí, peraí. Tá. A habilidade de cooldown a cada 11 turnos. Aumenta ataque, defesa e magia e espírito. Além também de aumentar a resistência contra a redução de status de todo o grupo. E permite triple defesa em um turno, tá? Isso aqui é uma habilidade que tá aqui embaixo. Permite uma habilidade por um turno. E essa habilidade permite usar 3... Peraí. É, usar 3 vezes outras específicas habilidades. É uma habilidade pra chamar outra habilidade, pra chamar outra habilidade. Ok. Pra poder usar outras habilidades. E... Uma última chamada aqui. Temos... Tata. Permite bunny kick. Tá, permite liberar... Uma habilidade pra liberar outras 2 habilidades... Por 3 turnos. O primeiro dá um dano em um inimigo. E o segundo... Permite utilizar habilidades específicas 2 vezes em um turno. Nossa, aqui eles só mostraram tipo... Uma habilidade da buff. Além de... Liberar... Acesso a outra habilidade. Que essa outra habilidade permite usar outras 3 habilidades. Ah, meu Deus. Ok. Bem confuso. Mas então... Pelo visto aqui, ela é um... Ela é buff praticamente. É buffer. Interessante. Bem, o Sean não precisa mais de apresentação. É... Lembrando que o Sean... É bastante útil pra fazer eventos de raid, tá? Porque se você coloca o Sean e aumenta... Uma habilidade específica dele... Logo, logo eu lanço um vídeo disso. É... Se você aumentar essa habilidade dele em específico... Você ganha uma bonificação de... Pela quantidade de Gil que você roubou. Se você roubou do inimigo 3 mil Gil... Você dobra pra 6. Então é uma tática muito útil pra farmar Gil. E o Aiden tá aí só pra pegar você de surpresa. Porque você não quer ele. Ninguém quer ele. E ele vai aparecer de surpresa pra você. Ok. Esse banner aqui... Eu espero muito, mas muito do fundo do meu coração que vocês não tenham gasto nesse banner. A GAMB é... Eu tava conversando isso num grupo do... Num grupo do WhatsApp... Que eu tô participando. Não é meu. Tô participando mesmo. Que a GAMB, ela tá desesperada... Tentando fazer a galera gastar a moeda do jogo adoidado. Com promessas de tipo... Olha só... Banner com... Com 5%... Multiplicador de 5 vezes a chance de você tirar aquela unidade do banner. Ó... Banner com o Rainbow garantido. Sabe? Ela tá desesperada pra fazer isso. Porque ela se tocou que... Como a galera tá se baseando muito no ranking do Japão... O pessoal não tá gastando lápis com os banners que eu tô mandando. Então não tá gerando muito lucro pra eles. Então eu estou tentando empurrar o máximo possível de limitado. Adiando demais esse banner do Rockstar. Eu creio que como esse mês já teve o banner de história... Então provavelmente mês que vem... É o último mês que o Rockstar já tá indo na porta praticamente. Então eu creio que já no próximo mês já é o Rockstar. Eu acho que eles não vão segurar mais um mês. Eles não vão conseguir mais segurar o mês. Eles estão tentando de todas as formas... Fazer a galera gastar lápis nesse jogo. Tá? Aquele banner... Esse banner aqui é até interessante. Uau! Olha! É um Rainbow garantido. Mas cara... Quando você... Não esquece que... Como tem tanto Rainbow no jogo... Provavelmente aquele Rainbow que você quer... Não vai... Não vai... Não vai vir. Tá? Já fica... Essa é a mensagem. Dark Ifrit, Dark Siren. Eu acho que já foi liberado no dia 11 do 4. Eu tô um pouquinho atrasado nisso. Ah! Olha só! Quem... Recebeu o Pig Raid nas habilidades? O Zeta, Silt, Emilia, Killian, Lulu, Prompto, Aranea e Yuna. Aranea vai receber... Aumento o dano com o equipamento... Aumento o dano com o equipamento... Tudo aumento de dano. Aumento a duração... Aumento o dano de certas habilidades... Aumento o consumo de... Nossa! Aumento o consumo de PM. Ok. O Prompto. Eu acho que agora o Prompto vai ficar usável. Porque eu tenho... Eu tenho o Prompto. Eu acho que eu vou conseguir usar legal o Prompto agora. Aumento o dano bastante. Então... Aumento o dano. Aumento o dano. Aumento as reduções. Aumento as reduções de ataque e magia. Ok. A Yuna. A Yuna. Vamos ver. Maior aumento da resistência de fogo, gelo, tal, tal. Um pouco de resistência elemental. Aumento de vitalidade de Spirit. Aumento de parâmetros. Aumento de bonificação dos Espers. Interessante isso aqui. Base de invocação, sente mais rápido. Aumento de magia e Spirit. Ok. Aumento do dano de certas habilidades. E a barra e a lente mais rápido. Interessante. E o que é esse aqui? Plays pode usar 4 tickets, 5 estrelas, 30% garantido, que é uma merda. Deixa eu tirar aqui. Meu Deus. Aumenta a chance de pegar... Isso aqui é pura total ilusão, cara. Pura total ilusão. Se não me engano, esse aqui é o ticket. Eu não tinha reparado. Não se eu arrumar a câmera. Não tinha reparado, se não me engano, é o ticket disso aqui, ó. É isso mesmo. É um ticketzinho aqui. Outro provavelmente a gente vai pegar no King Muggle. Nossa, mas os caras forçaram isso aqui como King... Não, esse aqui é King Muggle? Ah, esse aqui é King Muggle. Cadê? Aqui. O evento de King Muggle, com bonificação, bagaça toda... Eles literalmente estão forçando outro King Muggle. Eles querem literalmente forçar a galera a gastar nesse banner. Porque o evento de King Muggle, automaticamente a galera... Tipo, precisa de bonificação pra conseguir as coisas. E pra ter bonificação, tem que gastar lápis, olha só. Então... Cara, é o seguinte. Pra quem quer o Wackstar, quem sonha com o Wackstar... Eu espero que já esteja guardando, mas é sempre bom lembrar... Continue guardando. Continue guardando. Provavelmente eu só vou gastar talvez os tickets só. E olha lá, nem os lápis eu vou gastar nesse banner, cara. Sendo bem sincero. Eu vou guardar pra alguma collab que vem. Porque eu particularmente não quero o Wackstar. Que creio que cedo ou tarde vai aparecer pra mim. Mas... Evento de bonificação, pelo menos esses dois, pelo menos eu tenho. Vou ter alguma bonificação decente. Ou sabe o que é o mais complicado? O Shon é uma unidade boa pra farmar as coisas. E provavelmente nesse banner vai ser difícil pra caramba conseguir o Shon. Mas vai vendo só. Não no vídeo. Não no vídeo que vai ser difícil conseguir o Shon nesse banner. Tá? Mas vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Boa sorte. É um banner que sim, dá pra pular tranquilamente. Não esquente a cabeça. Só com esses dois aqui. Só com o Shon e o Aiden. Dá pra você farmar um pouquinho. Conseguir um Shon, conseguir o que você precisar de básico. Tranquilo. Não se desespere. Se você quiser... Aí se você realmente falar Uau, eu quero unidade exclusiva. Não esqueça que as unidades exclusivas cedo ou tarde a gente vai ter opção de... Sei lá, juntar outros Shon pra poder trocar. Sabe? Demora um pouquinho, claro. Mas numa hora a gente vai conseguir elas. Então, fica o recado. Forte abraço. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.